Mexeu com o cavalão, tu mexeu com o diabo Mexeu com o cavalão, tu mexeu com o diabo Mexeu com o cavalão, tu mexeu com o diabo Sua dedo nervoso e menor Não tem pra onde correr, te banha até no inferno Fechamos com o sexo, nosso bonde é externo Se aguentou eu meto bala e jogo no caldeirão E terói beira de praia é o morro do cavalão Mexeu com o cavalão, tu mexeu com o diabo Mexeu com o cavalão, tu mexeu com o diabo Novo no diabo, novo no diabo Novo no diabo, novo no diabo Mexeu com o cavalão, tu mexeu com o diabo Sua dedo nervoso e menor Não tem pra onde correr, te banha até no inferno Fechamos com o sexo, nosso bonde é externo Se aguentou eu meto bala e jogo no caldeirão E terói beira de praia é o morro do cavalão E terói beira de praia é o morro do cavalão E terói beira de praia é o morro do cavalão E terói beira de praia é o morro do cavalão E terói beira de praia é o morro do cavalão Mexeu com o cavalão, tu mexeu com o diabo Sua dedo nervoso e menor Não tem pra onde correr, te banha até no inferno Fechamos com o sexo, nosso bonde é externo Se aguentou eu meto bala e jogo no caldeirão E terói beira de praia é o morro do cavalão